Olha lá quem voltou! Esse é o nosso garoto! Estava com saudade de você! E aí, estava com saudade da galera? Como é que foi rever os pais depois de quase 60 dias longe deles? Foi até emocionante. Cheguei lá no aeroporto, eles foram me buscar meu pai e minha mãe. Eu abracei eles lá. Estava muito quente também, eu estava até de moletom porque já estava acostumado aqui. Quando eu cheguei lá estava muito quente. Aí eu abracei os dois. E seu irmãozinho que estava chorando quando você foi embora? Quando eu cheguei ele não sabia que ia chegar. Ah, tem surpresa? Ele estava deitado na cama aí eu cheguei em casa lá. Aí quando ele me viu, ele correu veio me abraçar e começou a chorar. Que bonitinho! E agora, para voltar? E ele? Ele chorou também, sempre chora. Quanto ano ele tem? Ele tem 9 anos. A idade do meu filho. Ele é muito apegado em você, né? Desde o começo. Tem paciência com ele? Tem paciência com ele? Tem, bastante. Ah, então... É diferenciado, né cara? Tem paciência com criança, tudo é difícil. Mas, bora evoluir, não é? E para evoluir tem que voltar para cá. Realmente. Bom, vamos fazer um treino de ombro. Quero ver como é que está a sua força. E depois eu quero fazer uma avaliação do seu físico e ver quanto você conseguiu evoluir mesmo longe aqui do CT. Hoje, eu vou de Horus. E eu vou fazer o seguinte. Se prepara. Eu vou tomar uma dose. Vou colocar uma dose aqui. E vou tomando durante o tempo. Qual que você vai querer? Horus West. Tem que ir. Toma West. Esse é de... Açaí com Guaraná. Muito bom. Lembra da cidade lá, açaí. É isso aí. Se você ainda não comprou seu ingresso, venha fazer parte do Arnold Classic. Semana que vem. Sexta, sábado e domingo. Você tem que visitar o estande da Max. O estande da Probiótica. Estarei lá. O pessoal da Max estará lá. Ramon, Mini Ramon. Kaique Pro. Vindo dos Estados Unidos só para encontrar vocês. Ainda tem o estande da Dr. Peanut. Que eu estarei lá. A Ramon estará lá. A galera da Dr. Peanut estará lá. E ainda tem o estande da Boot Training. Olha aqui. Meu tênis novo. Mauricião, gostou? Vai ser bonito, hein? Boot Training é uma fábrica onde você compra o tênis direto da fábrica pelo site. Mauricião vai deixar na descrição do vídeo aí o site. Copão Cariani e você tem um belo desconto. Qual é o seu tamanho de pé, ô Ben? 38,39. Vou ligar pro pessoal da Boot Training pra mandar tênis pra você. Legal? Você vai curtir esse tênis aqui. É o que Mauricião? É fera. Renato, o calço 43, tá? 43, é verdade. Vamos mandar pro Mauricião. Você gosta de botinha. Tem umas botinhas bonitas. A exaustão é usar um exercício monoarticular, ou seja, que usa apenas uma articulação. No caso, esse equipamento. Com o objetivo de levar sangue e metabólicos para dentro do músculo que você vai trabalhar. Com isso, você prepara ele pra treinos mais pesados. Você que está em construção, é interessante usar essa técnica de pré-exaustão pra treinos de ombro, treinos de peitoral, treino de costas, costas, pull down, peitoral, crucifixo, ombro, essa máquina de elevação. Essa pré-exaustão prepara teu músculo, prepara tuas articulações, seus tendões, pra cargas mais pesadas. Vamos lá. Ah! Ah, shit! Ah! Bom tá de volta. Bom tá de volta? Eu vi que você mandou um rap lá, uma rima. Pô, mandei, ó. Tava lá passeando na praça e... Eu vi um monte de gente assim, né? Um cara com microfone, eu... Vambora ver se ainda tô bom, né? Aí eu fui lá, tentei lá. Você acha que tá bem, irmão? A linha. Vamos lá. Desceu. Aprendeu. Vou te ensinar agora a estabilizar a halter. Aperta o halter com as mãos e desce. Olha pro espelho. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nove. Vamos. Dez. Agora você dobra aqui, ó. Assim, ó. Não. Dobra aqui e já joga pra lá. Entendeu? Entendi. A técnica pra você subir o peso e pra você descer o peso é muito importante, porque é um momento que você rotaciona seu ombro e se ele não estiver bem estabilizado e consciente do movimento que você vai fazer, você não se machuca nem na hora que você tá fazendo, mas na hora que você tá pegando peso ou devolvendo peso. Tá vendo? A ponta do joelho. Não é o ombro quem vai fazer o maior esforço. Minha perna. Eu abaixei. Tá vendo? Banco. E... Hup! A mesma coisa aqui, ó. Abaixei. Pontuílio, ó. Hup! E é aqui que eu começo o movimento. Por quê? Eu abaixo o trapézio e... Joga. Joga. Esse pequeno arqueamento que eu tô fazendo aqui na lombar, ó. Dá pra passar sua mão aqui na lombar. É pra eu ativar anterior de ombro e porção clavicular do peitoral. Eu quero atingir esse fecho inteiro. Pra gente formar uma placa só. Vamos ver se pegou amanhã. Três, dois, um. Joga! Aê! O outro. Joga! Boa, garoto! Vai! Um. Dois. Aperta o halter na mão. Três. Quatro. Isso. Apertando o halter. Flexores tensionados. Maior estabilidade. A última. Deu. Revolveu. Aqui. Já joga. Aí. Desceu. Pum! Perfeito, garoto. Nossa, a perfeira. Tá aqui, ó. Tá aqui. Terminou. Pum! Pum! Vem daqui. Pum! Trazendo peso. E joga. Não pode fazer isso aqui, ó. Ah, joga aqui. Meu Deus. Olha esse esforço que tá fazendo com carga alta. Não pode. Muito bom. Muita gente perguntava mesmo esses detalhes. Sempre vendo os vídeos, né? Que... Esse movimento de deixar, deixar o peso. Muita gente perguntava. Assim. Pum! 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 10. 7! Pum! Pum! Uh! 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 Oito! Nove! Força! Dez! Onze! Doze! Muito bom, essa diferença está treinando aqui, essa motivação aí, muita diferença. Cada treino para você é uma vitória, você treina com atletas profissionais, com a galera da base Max, os meninos sanguinhos, nível hard, fora a motivação, você tem motivação para sua dieta, né? Você vai na casa dos campeões e só tem cara fazendo dieta, entendeu? Só tem cara treinando pesado, só tem cara focado, aqui não tem desculpa, não tem choro, aqui a mamãe não vai te acudir, a mamãe está lá em Santarém, então aqui é só você e a gente mesmo, não adianta chorar, não é verdade? Não é verdade. Então vamos embora, essa aqui está fácil. Olha, Renato, quando chega dos 90, uma hora eu tenho que envelhecer, né? Mas sabe o que é interessante, cara, assim, às vezes eu olho e falo, pô, não tem jeito, mas eu tenho um espírito tão jovem, quem convive comigo sabe, né, cara? Eu tenho um espírito tão jovem que às vezes eu não me conformo à idade que eu tenho, né? Mas eu tô tomando velho. Ai, let's go, baby! Vamos lá, anterior de ombro, elevação frontal alternada com uso de altera. Qual o segredo aqui desse exercício, viu? É manter o tronco estabilizado. Então, pra você estabilizar esse tronco, abre só mais um pouquinho as pernas, isso. Perfeito. Esse movimento com essa leve rotação que você tá fazendo interna é interessante, que você gera um bom pico de contração e um movimento concêntrico. O braço tá esticado da forma correta, você vai falhando, então a merido vai falhando, vai baixando o braço, é normal, mas tá perfeito, ó, a força tá totalmente direcionada no anterior de ombro, olha que interessante, ó, 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 vai lá, ó, ó, tá vendo? Vai, continua, o movimento tá perfeito, bora, última nesse braço. Deu. 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 Muito bom. Nós já trabalhamos duas vezes a cabeça lateral do ombro, com as duas elevações laterais que nós fizemos. Nós trabalhamos porção lateral com porção anterior e fecho clavicular no desenvolvimento. agora, isolado, porção anterior, depois nós vamos pra parte posterior. Vamos fazer nessa máquina, que é uma máquina comum nas academias, que tem uma ação muito eficiente pra porção posterior do lateral de ombro. É esse fecho aqui, ó, que é muito importante pro atleta de fisiculturismo. Existem grupamentos musculares que o público comum não se liga muito. Posterior de ombro, posterior de coxa, glúteos. Grupamentos musculares que a garotada olha e faz até piada. O lado que você treina glúteos pro atleta, quanto antes ele começar, melhor. Porque são músculos que no palco trazem estética e condicionamento. Um atleta com glúteos fibrando, mostra que ele tem maturidade muscular e fez dieta. Posterior de coxa, desenvolvido, tira qualquer tipo de assimetria numa pose de peitoral melhor lado, pros seus membros inferiores. Posterior de ombro, quando você está num movimento lateral, você tem imponência no seu ombro, seu ombro totalmente arredondado. Então, a gente vai fazer dois exercícios pra porção posterior do seu ombro. Começando com o crucifixo inverso. O segredo do crucifixo inverso é alinhar o seu braço com o seu anterior de ombro. Nem muito abaixo, nem muito acima. Nesse alinhamento. Onde você vai fazendo o crucifixo inverso. Prestando atenção na movimentação do seu posterior de ombro. Pra você manter ele ativado o tempo. Vou fazer isso para o cachorro. Dois. Força! Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Marca uma máquina que isola muito esse curvamento muscular. Você não consegue roubar, porque você está em decúmpito ventral. Decúmpito ventral é quando você deita de barriga para baixo. Como é que você vai roubar? Não tem como, entendeu? Se você estiver fazendo um crucifixo inverso com altera, o que você faz? Você usa essa jogada para roubar. Se você estiver fazendo um lateral, você usa essa jogada. Aqui, meu amor, o que acontece? Cargas menores. Um movimento muito isolado aprende isso. Todo movimento que isola muito, consequentemente, te obriga a reduzir carga. E às vezes você fica triste e fala, pô, mas calma cara. Por exemplo, uma remada serrote. Serrote. Que nem você vê os meninos aqui fazendo. Com setenta quilos. Ele está... Funciona bem. Só que ele está usando um monte de músculos. Ele usa braço, ele usa ombro, ele usa dorsais. Funciona bem. Uma remada serrote. Uma remada serrote. Onde você usa o braço apenas como uma alavanca. E você rema numa situação bem isolada. Focando exclusivamente no dorsal. Permitindo só os movimentos articulares. Mas sem o uso de outros músculos que acabam virando sinergistas quando você rema daquele jeito. O que acontece? Você vai ter que reduzir a carga. Você não vai fazer isso com setenta quilos. Agora, não significa que isso aqui não vai ser efetivo. Os dois lados têm as suas vantagens. Só que hoje, você, o iniciante, é muito mais inteligente. A gente progredir carga e trabalhar, na maioria deles, isolados. E permitir que você vá crescendo e fortalecendo tendões e articulações. Do que eu meter o pé no acelerador com carga em você. E você não ter articulações e tendões preparados para um movimento tão bruto. E você começar a sentir dor. Ai, tá doendo aqui, tá doendo aqui, tá doendo aqui. Você vai crescer. Você vai ganhar massa muscular. Mas acima de tudo, você vai ganhar longevidade no esporte. Eu não quero que você com 25 anos de idade tenha que operar o joelho, o cotovelo ferrado. Como aconteceu comigo, com o Júlio. Porque não tinha quem instruir a gente. Aqui não. Aqui você tá com os melhores. Então a gente quer você com 25 anos de idade, competindo no próprio shape incrível. E com saúde articulada. Sem lesões. Pra isso, a construção é muito importante. Esse início aqui é muito importante. Entende? Por isso que a gente tá te mentorando, te ensinando, pegando ali com você. Pra você aprender a treinar. 6, 7, 8. Faz força. 6, 7. Faz força. Não pense não. 10, 2. 11, 1. Sem me relaxar. Isso. Ah, mano. Eu só tô vendo aqui. Eu não tô vendo no comparativo. Vocês estão vendo no comparativo. Primeiro vocês estão vendo sem comparação pra depois jogar no comparativo. mais um duplo bíceps. Faz um peitoral. E aí. Aprenda na pousagem. Com uma... De costas. Olha as suas costas melhorou isso. Abra. É. Eita. Eita. Sabe fazer tríceps ou ainda não? Vamos lá. De lado. Ó. Tríceps assim. Isso. Comenta aqui ó. Perfeito. Só pro ar. Abdominal. Use forte o seu, hein. Põe uma perna na frente. Aperta ela. Faz o semi relaxado de novo. Semi relaxado eu peço, porque a gente tem que fazer isso. Que a gente consegue olhar bem a questão estrutural do Vinicius. Olha mesmo ele sendo um absoluto iniciante. Ele tem três meses de treino. Olha como você vê já uma desproporção enorme. Entre cintura, escapular e pélvica. Essa desproporção não é muscular. É estrutural. É óssea. É isso que a gente fala de genética. Entendeu? E aí tem outras coisas que envolvem genética. Resposta a treino e a dieta. Olha a resposta do menino. Em pouco tempo, quanto ele já ganha de massa muscular? Vira de costa aí Vinicius. Faz o duplo bíceps. Olha as costas dele já marcando. Olha lá. Então, resposta a treino e resposta a dieta. Outra genética é a questão do arredondamento muscular. O formato muscular dele. Que isso a gente já vê em alguns detalhes. Mas ainda vai esperar para ver. Porque ele ainda é carente de massa muscular. Mas ó. Vini. Eu sempre acreditei em você. Continuo acreditando e aposto minhas fichas em você. Acima de tudo, não é só a questão genética. Tem isso aqui né. Quem convive com o Vini sabe. Ele é um menino doce. Humilde. Amoroso. Cuidadoso. E focadaço. Focadaço. Muito bom. O gnomo é o mentor dele. É a inspiração dele. É a pessoa. É o pai dele. É a pessoa que está cuidando ele de perto. E eu dei essa responsabilidade para o gnomo. Porque o gnomo é um menino muito maduro. E são jovens. Eles se entendem. Eles se conversam. Provavelmente em um momento certo. A gente vai ter que trazer o Vini para um treinador mesmo. Aí eu. O Julio. Ou qualquer outro treinador do time. Mas. Por enquanto. O trabalho que o gnomo está fazendo com ele. É incrível. Por que? É mostrar para ele o que um atleta é. Como um atleta pensa. Tem que comer. Tem que ser assim. Tem que ser assado. E o gnomo. Vocês sabem. É um exemplo. Para todos da base. Tá feliz de voltar? Tô de volta. Certo. Que garoto. Tchau.